O que você quer dizer, eu paro. Eu juro, eu paro. Não quer isso pra mim, não? Eu vou te pagar bem. Ou você quer dormir pra sempre naquele puxadinho de merda? Eu tô fora. Mão na cabeça! É você que tá me sacanhando, né? Ela sabe que você é traficante. Eu dei o cara de bandeja pra vocês. Vocês tinham que ter matado ele. Eu sumia com o corpo. A brincadeira acabou, Jeremias. E não volta mais aqui. Você não tá mentindo com a fusão, não, né? Só porque ele é preto. Não tinha medo do tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda... O que aconteceu, Jú? Melhor você ir embora. Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da sertane onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Que ia pra igreja só pra roubar o... A minha história ainda não acabou.